O secretário depôs na condição de testemunha e rebateu muitos dados e críticas feitas pelos integrantes da CPI. Isso gerou momentos de confronto, como quando o relator, deputado Ivan Nats, do PL, disse que na comissão, Tasca não poderia fazer perguntas, estava ali para responder, e atacou a condição de oficial da Polícia Militar da testemunha. O senhor não está falando com o seu soldado, o senhor não está falando com o seu soldado, o senhor está falando com o deputado estadual que está tentando aqui esclarecer o que aconteceu. Lá no estado, vocês falam com o seu soldado. Senhor presidente, eu reitero meu pedido aqui de respeito à minha pessoa, à minha história profissional e à nossa categoria. Passado o momento de tensão, Tasca declarou que só soube da compra do pagamento antecipado dos respiradores dia 28 de abril, quando a notícia foi divulgada pelo site The Intercept Brasil, e que o grupo de WhatsApp criado para ajudar nas compras de insumos para a saúde nunca tratou deste tema. O secretário disse que retirar um projeto da Assembleia que autorizava o pagamento antecipado de produtos para combater a pandemia foi do então secretário Douglas Borba. O secretário da administração disse não ter acompanhado o processo de compra e pagamento dos respiradores por não estar na alçada de sua pasta, e encerrou seu depoimento ao dizer que o governo quer a responsabilidade de todos os envolvidos. Doa a quem doer.